Pessoal chegando, acompanhando, o Antônio, o Renato, o pessoal, o lugar está ficando cheio, nosso colega aqui, vamos ver como foram os facilitores da peça TPM pelo Jornal 1, vamos acompanhar tudo, o pessoal aqui se preparando para a peça, amigo estilista aí, Luna Barça em uma perna, esperando para a peça começar, vamos ver, hoje vai ser um grande evento. Obrigado, Maru, Jornal 1, valeu! Renato, Renato, Igor, Ricardo, por favor, Renato, Betina, ela fala muito, pelo amor de Deus, para! Maru, Jornal 1, valeu! Maru, Jornal 1, valeu! Maru, Jornal 1, valeu! Maru, eu queria agradecer bem, o Jornal 1, que chegou, Jornal 1, abraço, agradecer a gente! Maru, Jornal 1, valeu! 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 E o irmão Gêmeo, Ricardo, então a gente vai 15 aninhos, tá, então a gente vai agora com o convidado. Peça, que acabou aqui, ó, o pessoal aqui, peça a lotar muito a gente aqui, ó, a gente não vai acompanhar. Olha a revista aqui, ó, o nome da revista, Edsul, Esplécio, Coapé, tá aqui nossos atores favoritos aqui, ó, votos, público aqui, todo mundo, pessoal curtindo a peça TPM, Camaru, jornal, mostrando os bastidores, foi uma peça muito legal, a pessoa gostou de comédia, muito divertida, teve parabéns, foi muito legal. O que é isso? Não é assim que vai dar aquele lugar? Vem cá, não vem cá, não vem cá. Vem cá, não vem cá. Vem cá, não vem cá. A gente tem aqui no Porto de Chico. Estamos aqui na festa do PQ, na festa do PQ, na festa do PQ. Estamos com um grande empresário, o autor, o senhor é responsável, o poder da festa. É uma festa do PQ, no PQ, no PQ, no PQ, no PQ. Nós somos uma das plantas mais famosas do coração do PQ, no PQ, no PQ. Ele veio para a festa e o PQ, no PQ. é bem uh táv club грèню, tá bom. É paradoxalinho. Eu escolhido um ponto de trabalhar brasileiro, eu vou acessar na festa de TPM. Vocês nãoiram físico por aqui. Prefeitão por aqui da festa. Psty da festa. Leior agradeço. Muito engraçado. E vocês gostaram da festa? É demais, mas eu vou te ouvir. Eu me sei Bruna Bada entrevista com a SBT. Uma vez ou menos essa? A gente fez muito tempo de Jôsuares, um grande ator também. Adorou o peço aqui mesmo. A gente fez uma participação de mais um grande ator. 2 milhões de a gente A mão do seu valor é você Isso aí é o mercado de vocês Aqui, claro A TPM, vocês já viram aqui nessa entrevista Muita gente legal, muita gente bacana Artistas, empresários, imprensa E claro, João e Nero Essa grande empresa TPM, TEMP para a mulher Confira TPM, TEMP para a mulher Pessoal, aqui, então isso foi a tese Eu quero chamar uma, soltou os patidões Do evento confundir Como foi depois Valeu pessoal, até o próximo vídeo